A gente voltou pra ela, explodiu, isso, devagarzinho pra ela sentir todos os músculos, o gelado, ai que delícia, olha a cachoeira, ai as lágrimas de Deus, e o pior, a Júlia que mais sente frio de todas, eu fiquei com dó agora, eu fiquei com dó. A gente voltou pra ela.